Fala galera, seja muito bem-vindos! Hoje eu tenho uma dica muito legal pra você, então vamos nessa pro Photoshop! Bem, a dica de hoje vai parecer um pouco simples e eu vou conseguir demonstrar ela de maneira bem rápida, porém eu tenho certeza que ela vai ser muito útil pra todo mundo, porque nós vamos aprender a como retirar uma vinheta. Aqui eu já tenho uma vinheta da própria fotografia mesmo, criada pela minha lente, e eu poderia até mesmo utilizar a ferramenta de vinheta presente no Camera Raw Filter. Ela tem uma versão inversa, porém ela somente pinta essa parte em volta da fotografia de branco. Eu acho que não é a forma ideal de fazer isso, e sim da maneira que eu vou mostrar aqui agora, que seria utilizando as próprias informações da nossa fotografia. E como que eu faço isso? De maneira bem rápida, eu vou criar uma nova layer zerada e utilizar a ferramenta de Mixer Brush Tool. Aqui dentro da aba de Brushes eu tenho a última opção Mixer Brush Tool. Nós vamos configurar ela dessa seguinte maneira, com o primeiro quadrado transparente, você pode simplesmente clicar e retirar essa primeira opção, que ele já fica transparente. A segunda opção ativa, aqui as opções de Brush em 25%, você pode também brincar e utilizar alguns outros valores. Não precisa mexer, não precisa mexer. E Sample All Layers ativo, que é muito importante, porque estamos utilizando uma layer zerada, sem informações alguma. Com esse Mixer Brush agora selecionado, como que ele funciona? Ele vai simplesmente mesclar toda a informação de luzes, de cores e até mesmo de texturas. Aqui no caso nós vamos utilizar das cores e das luzes, que seria essa parte do céu. E como que funciona então? Eu tenho que escolher alguma área que eu quero corrigir, que seria essa área aqui de cima, e a área que eu vou preencher por cima dela, que seria essa área do meio da fotografia, do céu. Eu tenho que tomar um cuidado para não passar por cima da modelo, ou então de alguma área de textura pesada, como por exemplo aqui esse mato aqui atrás também, porque ele vai começar então a gerar cópias dessa parte. Ou seja, ele vai estar mesclando toda essa informação. Aqui eu vou dar o Ctrl Z mais uma vez, e fazer exatamente aqui no céu, somente aqui nessa parte do céu. Então eu vou clicando na área que eu quero, e arrastando para a área que eu quero corrigir, que seria essa parte de cima da vinheta. Então com pouquíssimos cliques, e de maneira super rápida, super fácil, a gente já conseguiu retirar aquela vinheta com as próprias informações da nossa fotografia. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou já deixa aqui o seu like, se inscreve também se não for inscrito ou inscrita, todo apoio é sempre muito bem agradecido por mim. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. E até a próxima.